O Magazine está de volta agora, são 5 horas e 35 minutos, eu tenho um recadinho muito especial para você e muito importante. Olha só que dica boa, gente. A linha Homem da BioStratus oferece praticidade e bem-estar para o público masculino, é isso mesmo. Ela apresenta concentração de substâncias que atuam na limpeza, no condicionamento e ainda na hidratação da pele e do cabelo, com ação refrescante e tonificante. E a BioStratus acaba de lançar uma linha cabelo e barba. São 5 produtos para lavar, tratar, finalizar e ainda manter seu estilo de barba, cabelo e bigode, criando os mais incríveis visuais. Olha, a linha está toda aqui, gente, é muito perfumada e ainda tem uma fórmula que possui os ativos que promovem tratamento nutritivo, hidratante e estimulam ali a pele. Além do shampoo e do condicionador, nós temos o refrescante pós-barba, que acalma a pele masculina, a pele do rosto e ainda a pele do pescoço. E para finalizar, dar aquela finalizada na sua barba, você escolhe entre o gel com fixação forte, que não deixa resíduos. A gente tem ele aqui, ele é uma delícia, porque além de tudo é perfumado esse gel e garante que o seu cabelo ou a sua barba não fique com aqueles fiozinhos espetados. Ou você pode ter a opção também de trabalhar a sua barba, o seu bigode, o seu cabelo com essa pomada aqui, que deixa um toque seco. E aí com ela você pode criar vários estilos para conquistar o visual que você quiser. Olha, os produtos da linha Homem tem a qualidade Bio-Extratos. As possibilidades estão todas aí, ó, para você experimentar. Bio-Extratos Homem descubra todas as suas versões e brinque na frente do espelho. Além disso, fica bonito. Nath, a gente vê muitos homens usando barba e é bonito uma barba bem cuidada, né? Muito, inclusive hoje mesmo teve prêmio aqui, né, para os homens na brincadeira do meu tambaqui. E agora tem mais prêmios para você que está em casa. Olha, hoje está rolando aqui no Magazine a brincadeira do de olho na tela. Como é que funciona? É aquela vez que aparece assim o Mzinho no cantinho da tela, seguido de um som. E aí quem está acompanhando o programa desde o começo tem que ir anotando todas as vezes que o Mzinho pinta aqui na nossa telinha. A gente inclusive deu umas dicas, né, naquele apareceu a gente. Só olha o Mzinho aí. Não, e às vezes a pessoa está ali acompanhando também o Magazine, mas puxa vida, às vezes vai ao banheiro, vai na cozinha, e aí dá para ouvir só o somzinho, né? Mas vamos colocar para você que está aí em casa dar uma olhadinha no Mzinho? Esse aqui não está mais valendo, não precisa contar. Não conte, está aí, ó. Apareceu esse Mzinho com o som. Aí é o seguinte, a gente vai atender ligação agora. Pega o seu telefone e diz que é 21, 23, 10, 20. Quem disser para a gente quantas vezes esse Mzinho apareceu aqui, leva para casa R$ 50,00. E aí a gente vai pedir para aparecer o Mzinho, se ele aparecer na quantidade de vezes que você falou, é porque você ganhou o prêmio. Será que vai pintar o Mzinho aqui na tela de alguém, acertando? Ai, Tomara, a gente fica torcendo para que todo mundo leve ele para casa. O telefone está tocando. Alô, quem está falando? Alô. Alô. Oi, quem está falando? Márcia. Márcia? Isso. Márcia, você fala de que bairro? Eu falo aqui do Parque das Nações. Márcia, você viu aí, né, no Parque das Nações, ficou coladinha aí, viu o nosso Mzinho. Você já identifica pelo som também e pela imagem que aparece na televisão. Você contou? Conseguiu contar? Contei. Quantos? Cinco vezes. Cinco vezes? Vamos saber agora tirar a prova, será? Será? Você não saiu? É. Você não saiu nenhum momento da frente da telinha? Ficou ligadinha, ligadinha? Não, fiquei ligada. Ficou? E viu que a gente deu dica, né? Aí a gente falou, olha, olha o barulhinho, olha o que está aparecendo. Você está certa disso, Márcia? Cinco vezes? É. Eu quero falar com a Nath. Nath, eu sou aquela mulher que o marido levou a merenda no carro, lembra que eu te falei? Que eu tirei até uma foto com você aí no programa. Olha que linda, arrasou, Márcia. Que legal, claro que eu lembro. Olha, um grande beijo pra você. Próxima vez que a gente se encontrar a gente vai tirar mais foto, hein? Fechado? Tá ok. Então tá. Márcia, é o seguinte, se você acertar agora, se for realmente cinco vezes, o emezinho vai surgir aqui, tá bom? E você vai levar pra casa 50 reais. Tá ok. Será que vai aparecer, hein, Mika? Olha, eu achei ela muito segura. Eu também. Né? Eu achei ela muito segura, disse que assistiu o começo aqui e disse que ouviu e viu todos os emezinhos. Vamos lá, então? Vamos tirar a prova. Será que vai aparecer? E aí, apareceu? Apareceu! Parabéns! Agora de coisa, amor. Acertou. Aqui, mulher torfuda, arrasou, Márcia. Ó, um grande beijo pra você. Obrigada pela participação e pelo carinho, viu? A gente fica muito, muito, muito feliz de todo o nosso coração. Levou pra casa 50 reais, continua na linha pra falar com a nossa produção e aí você dá um pulinho aqui na TV Acrítica e vê como retira o prêmio, viu, Márcia? Obrigada. Agora, Mika, bora continuar fofocando? Ah, então eu vou até me ajeitar aqui, se eu for confortável. Se joga, né? Vem fofoca. Estamos em casa. Chegou o momento de a gente fofocar mais uma vez no De Olho Nos Famosos. Bom, é recomeçar, na verdade, né, o De Olho Nos Famosos de agora falando de Milady, que é ex-esposa do Wesley Safadão, gente. O que que aconteceu? Milady acabou se incomodando com um post que foi feito por um fã sobre o filho dela com o Safadão Yudi. Ele tem só sete anos. Um fã-clube que é dedicado ao Yudi postou nas redes sociais três vídeos com a primeira entrevista na qual o Yudi participou. E nessa época da reportagem, o Yudi ainda era um bebezinho e os pais, a Milady, estava casada ainda com o Wesley Safadão. O que que aconteceu, né, meu povo? Confusão. A Milady, que pra quem não sabe, todo mundo sabe, né? Mas assim, só pra relembrar que recentemente ela tava ali envolvida, né, nessa disputa judicial com o Wesley Safadão, justamente em relação à pensão do Yudi, que é esse que a gente tá falando aí. E nós estamos vendo esse vídeo, ó, e a Milady e o Wesley Safadão aparentavam estar super bem na época, né, super feliz e tudo. Milady pediu, Mika, simplesmente para este fã retirar o vídeo do ar, como a gente tá vendo ali, ó, o comentário dela. Pode apagar, por favor. Simplesmente, sabe o que que aconteceu? O que? O vídeo não foi apagado. Hum, ele não obedeceu ao pelo dela. É, não falou, falou que não ia apagar e tudo, o vídeo continua lá, inclusive. Agora, sabe o que que me chamou a atenção? Porque assim, normalmente quando é um famoso, que tem muitos seguidores, muitas pessoas que curtem, comentam, né, às vezes o famoso nem consegue ver tudo. E esse vídeo, especificamente, Milady foi lá, viu, comentou, pediu pra apagar, mas infelizmente o vídeo dela não foi atendido, porque o vídeo continua postado, esse vídeo bem antigo aí, quando o Yudi era bebezinho e ela ainda estava casada com o Wesley Safadão. Tá aí, ó, o Safadão ainda de cabelo longo, né, no início da carreira, que ele usava esse corte de cabelo, né, cabelão e tudo. E a Milady ali também, todo mundo se divertindo juntos. Formando uma família feliz, que hoje não estão mais juntos, né. Agora eu achei que ela foi bem corajosa de colocar o comentário ali, ela podia ter mandado, né, mensagem. Em box, né. Pra ninguém ler, só pra pessoa ler, e aí ela retirava ou não o vídeo, não, ela colocou pra todo mundo que tá na internet ver e de repente não foi atendida e deve tá muito chateada, né. Pois é, né, ela deve tá super chateada, porque qualquer coisa que envolve o Wesley Safadão, o filho dela, a Milady, ela realmente vai pra cima, que ela já falou que se falar do filho, se fizer algo, se postar, enfim, ela vira, meu amigo, outra pessoa. E agora é o seguinte, gente. Segundo alguns comunistas, a musa Viviane Araújo retomou o relacionamento com o engenheiro Klaus Barros. Ela namorou com ele por um curto período, né. E aí foi... Isso aconteceu até no início desse ano. E os dois, eles têm se encontrado na casa da Viviane e pretendem sim manter o namoro com descrição, tá? Inclusive a própria Viviane, ela fez um post no Stories falando que isso é fake news, ou seja, notícias falsas. Já o Klaus Barros, ele gravou um vídeo onde ele nega que eles estejam juntos. Será que é sim ou será que é não? Estão juntos ou não estão? Agora só o futuro dirá, mas realmente, às vezes quando eles se separam, eles ficam com vergonha de dizer que voltaram todo mundo, né, opinar sobre a vida deles. De repente é isso. Mas eu acho que eles formam um super casal e ela é super emocionada por ele. Justamente. Inclusive a gente tem um vídeo. Vamos dar uma olhadinha? Rodou. Bom dia, bom dia. É, então galera, hoje saiu uma reportagem no Extra aí de mentirinha, tá? Queria falar que eu tô solteiro, a Viviane tá solteira. Ó, disse que tá solteiro. Pois é, ele falou que tá solteiro e a Viviane Araújo também já desmentiu, disse que é fake news. Eu acho que eles estão juntos sim, mas é aquela coisa. Vamos manter nosso relacionamento aqui às escondidas, porque aí não gera tanto comentário, né, as pessoas não ficam falando, ninguém se mete na nossa vida. Porque ninguém sabe, ninguém estraga. Pois é, a Viviane Araújo já teve alguns relacionamentos também muito contubados, né? Então eu acho que talvez eles preferem deixar aí em silêncio, com descrição mesmo. Foi que nem a Bruna Marquezinha e o Neymar. É. Quando voltaram, todo mundo já tava falando, Bruno e Neymar estão juntos. Só que aí eles mentiam, né, na verdade negavam pra todo mundo, falavam que não estavam juntos, enfim. E aí só colocaram, né, na mídia mesmo, quando já tava num relacionamento bem estável, né? Bem, tudo estabilizado, tudo certinho. Você também é assim, João Veiga? Depende. Olha, João Veiga até agora falou que tava solteiro, foi? Falou, falou. Rapaz, o Instagram desse rapaz agora deve tá cheio de mensagem, hein? Tem um monte. Olha aí, tá vendo? Mas é o pessoal cobrando, né? O programa aí. Eu acho que não, acho que a mulherada vai já mandar lá mensagem no Instagram do John Veiga. Inclusive, vamos deixar o Instagram pra quem tá em casa? Vamos. Segue no Instagram em arroba John Veiga, cantor, tá bom? Esse John é... J-O-H-N. J-O-H-N. É o John americano, né? Pronto, é fino. Fio de pobre, né? Fio de pobre, o pai põe logo esses nomes assim, né? É porque ainda agora eu tava fazendo também vídeo pra postar nos meus stories, aí eu John, J-O-N-H, não, J-O-H-N, meu Deus, cadê o Instagram dele? Achei. Passinha, passinha de encontrar. Aí tamo também no Spotify, né? Estamos no YouTube, o nosso canal já tem alguns vídeos, você pode ir lá, tem a música Mulher Amada, tem a música Quer Saber a Verdade e Na Hora Errada, que é o nosso lançamento, né? Novo sucesso, né? Eu achei interessante a letra dessa música, gente. Fiquei meio preocupada, né? Fiquei meio aflito, quando ele começa a cantar, afinal, essa história vai dar certo ou não vai? É como se fosse uma historinha mesmo, um romance, né? É verdade. John, vamos passar então a agenda do fim de semana pra quem tá em casa? Olha, hoje nós estaremos no All Night, né? Meia-noite, junto com o DJ Tona, que é um DJ bem estourado aí no Brasil, e depois nós estaremos na gravação do DVD dos meus parceiros do Mão Pra Riba. Inclusive, eles vão gravar a música Na Hora Errada. Olha só que maravilha! Vamos participar com eles, né? E alguns amigos também já estão fazendo essa música, né? Vou falar dela, assim. Então, nossa agenda hoje é nesses dois lugares. E amanhã, como é lei seca, né? Nós temos apenas shows particulares. E aí, na semana que vem, volta tudo ao normal. Tá certo! A gente quer muito agradecer, né, Mika, a participação do John Veiga, dos meninos aqui também. Obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. O Magazine de hoje vai ficando por aqui. Quero agradecer também a você, Mika. Oh, meu Deus! Fez companhia aqui. É sempre uma delícia estar aqui no estúdio. A partir de segunda, eu tô na externa, fazendo a reportagem pra cá, pro nosso programa também. É isso aí! Obrigada pela generosidade. Obrigada você de casa, que manda carinho, que dá força, né? Porque eu fico aqui, mas às vezes, né, a gente não é muito acostumada a estar no estúdio, aí comete alguns errinhos. Que nada, arrasa! Mas o pessoal é muito gente boa com a gente. A gente recebe tanto carinho em todo lugar. Obrigada, viu? Obrigada pra você, lembrando que domingo, agora o Papa Série, tem eleições, hein? Vá lá, faça cumprir o seu papel de cidadão, vá e vote. Vamos mudar esse país, vamos acreditar, vamos em frente, gente. Vamos lá, né? É isso mesmo. A você que tá em casa, um grande beijo, um ótimo fim de semana. A gente tá ao vivo aqui na segunda-feira de volta, tá bom? Vamos então de música, na sequência do Magazine, tem Cidade Alerta Amazonas com Mário César Filho. Beijo! John Veig, é contigo! Eu quero aproveitar pra agradecer também. Em breve a gente tá de volta aí. Com certeza. Obrigado, Magazine, obrigado a todos vocês. É sempre muito bem-vindo. Sucesso pra você! Obrigado, viu? Tchau, gente! Tchau, bom fim de semana! Vamos jogar bebida na ferida agora. Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com os juros Que a saudade no futuro Ia te cobrar por mim Agora tá distante, vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai voltar E ai, ai, ai Que abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais fluida Que eu senti na vida Sem você Jogue bebida na ferida Te perder Foi a dor mais fluida Que eu senti na vida Sem você Jogue bebida na ferida Queimou que o álcool cicatriza O álcool Assim, ó Assim, bora!